Uma nova fase da Lava Jato investiga a propina de 200 milhões de reais em um contrato superfaturado entre a Petrobras e a Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, parte desse dinheiro foi destinado ao MDB e ao PT. Cinco pessoas estão presas. O trabalho dos agentes começou cedo na Operação Deja-Vi, mais um desdobramento da Lava Jato. Foram cumpridos mandados em São Paulo, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Entre os cinco presos está Sérgio Bocaletti, apontado como operador financeiro e morador no Leblon, zona sul do Rio. Baseados em delações premiadas, os procuradores investigam fraudes em negócios bilionários da Petrobras e a construtora Odebrecht. Entre 2010 e 2012, a Força-Tarefa conseguiu bloquear 20 milhões de dólares que os envolvidos mantinham em contas no exterior. Pelas investigações, as vantagens indevidas aconteceram em um contrato superfaturado, nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde, firmado entre a Odebrecht e a Petrobras. A transação foi fechada mediante o pagamento de propina para executivos da estatal, agentes públicos e partidos políticos. O acerto era de 5% do contrato, o correspondente a 200 milhões de reais. O juiz federal Sérgio Moro, que determinou as prisões, citou o MDB e o PT como beneficiários das propinas por meio do deputado federal cassado Eduardo Cunha, do ex-deputado Henrique Eduardo Alves e do ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto. A ideia é que nenhum dos agentes, seja ele qual for, seja qual cargo ele detiver, se ele praticou um ilícito, ele deve ser investigado e assim o será pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, por todos os órgãos persecutórios. O advogado de Henrique Eduardo Alves disse que não é verdade que ele tenha recebido propina da Odebrecht. A defesa de João Vacari afirma que a acusação é totalmente improcedente. Os advogados de Eduardo Cunha não responderam.